Mariana Martins, fala sério, sobre o que? Sobre a Tropicália, gente, são 50 anos desse movimento musical brasileiro, a Tropicália, os pais da Tropicália, Caetano Veloso, Gilberto Gil, uma época que eu não vivi, mas que vivo até hoje, porque ouço as músicas que são imortais, 50 anos de Tropicália e quem eu recebo aqui hoje com o maior carinho na Banda B, o grupo de MPB da Universidade Federal do Paraná, o pessoal veio aqui preparado para cantar para a gente, bom dia Pepe, bom dia Vargas, bom dia Cris, bom dia, e vamos dar um bom dia geral aqui, quem está do meu lado é o Léo Moita, o diretor cênico do grupo, o Cainan Alves, diretor musical, a Celina Grabovski, cantora, o Mauro Silva, e sentadinhos ali, daqui a pouco vão vir fazer a performance, o Guilherme Mendes e a Luísa, é Teles, Luísa Teles, que são os cantores aí do grupo de MPB da Federal, da Universidade Federal aqui de Curitiba. Gente, o grupo de MPB é um dos grupos artísticos, né, ligados à pró-reitoria de extensão e cultura da Universidade Federal do Paraná. O grupo começou já faz um tempinho, né, Léo, em 94. Doriane Rossi, a maestrina do grupo de MPB. Doriane Rossi. É uma dissidência do coro da UFPR, né, e aí alguns coristas queriam cantar MPB e não só música erudita, então eles começaram esse outro grupo de MPB que se tornou hoje, com 23 anos de idade, o grupo de MPB da UFPR. Então, gente, que maravilha. E nesse tempo todo ali, eu tava lendo a respeito de vocês, foram produzidos mais de 40 espetáculos, é isso, Léo? Exatamente, exatamente. E aí vocês se apresentam, como é que funciona esse grupo, né, é, é, vocês são voluntários, ó, a Maite acabou de entrar aqui, ó, já tá acompanhando vocês, a Maite faz parte do grupo, ela que, ela que fez toda a conexão aqui pra trazer vocês no programa, beijo Maite, é, como é que funciona então? Vocês ensaiam, vocês se encontram, tem uma rotina, como que são produzidos os espetáculos? Conta pra gente como é que é isso. Então, nós começamos a produzir espetáculos já no ano anterior do espetáculo, então o espetáculo sobre tropicália foi já uma ideia minha e do Moita, do final do ano passado, e a gente faz um teste seletivo no início do ano pra cantores, né, então esse ano a gente fez, em fevereiro, um teste seletivo, e estamos ensaiando desde março para esse espetáculo. Nossa! Duas vezes na semana, três horas de ensaio, cada ensaio, então é seis horas por semana a gente ensaia, e é bastante trabalho, porque tem toda a parte musical, a parte cênica junto, né, tem preparação vocal, tem tudo, então é um trabalhão, mas que dá um resultado muito bonito. E aí vocês montam um show por ano, mas mais ou menos, assim? Desde 2013, quando eu entrei, eu propus a Doriane que a gente não montasse mais dois espetáculos por ano, que é o que eles faziam, mas sim um espetáculo por ano. Então a gente faz uma pré-estreia em junho, julho, no festival de inverno, e aí uma parte do espetáculo, aí outra parte do espetáculo e mais completo, agora, sempre em outubro, novembro, geralmente tem essa agenda. Tá, então existe essa seleção sempre no início do ano, para quem vai entrar e ficar no grupo por um ano. Exatamente. E tem gente que já está assim, que vai emendando ano a ano, então já tem ali a Selina, a Selina já fez assim, eu! Selina, bem pertinho do microfone ali, para a gente ouvir essa tua voz maravilhosa, na banda B. Quanto tempo já no grupo? Então, eu estou há quatro anos no grupo. Quatro anos? Quantos espetáculos já? Esse é o quinto espetáculo. Exatamente. Que isso! E é legal porque também é um encontro, né, de vocês, assim, deve ser bem gostoso, né? Cria-se uma amizade. Exato, muito divertido, a gente acaba ficando como se fosse irmãos, assim, é uma bagunça, organizada, que Deus. Que legal! E aí, como é que vocês, vamos falar aí da parte prática, né? Como é que vocês se organizam para viabilizar esse projeto? Eu vi que você trouxe aqui um presente para mim, que eu sou tão feliz, vou mostrar para o pessoal um CD, viu? Vamos baixar, viu, PP? Para a gente tocar aqui na banda B, um CD do grupo de MPB, é Terra de Pinho, música paranaense em arranjos vocais, olha que legal, gente. Tem um songbook aqui com todas as partituras, os arranjos. Uau! Olha, gente, que legal! O pessoal que está acompanhando aí pelo Facebook, estamos ao vivo no Facebook da Rádio Banda B, também no Facebook Mariana Martins Fala Série, e também no Instagram, já tem a galerinha acompanhando, olha que legal. Então tem o songbook, aí como é que vocês fazem? Vocês vendem isso aí? Porque os shows são gratuitos, né? Pelo que eu vi. Sim, sim. Na verdade, o grupo do MPB, como você falou, ele faz parte da pró-reitoria de extensão e cultura. Então, no momento, ano passado, a gente tinha ainda um funcionário do FPR, que era a Doriane Rossi, que era a responsável por assinar pelo grupo, tudo. Ela era a maestrina, diretora musical do grupo. Só que ela se aposentou no ano passado. E daí a gente está aguardando agora também que venha um novo funcionário, né? E enquanto isso, a gente está fazendo uma gestão participativa. Então, temos algumas bolsas que a universidade fornece para a gente, para a equipe de produção, para os cantores, para a gente conseguir manter algumas atividades no grupo, né? E daí, provavelmente, para 2018, venha um novo funcionário em si, que daí vai cuidar do grupo para tocar o grupo. Hoje, nós estamos com a assinatura da direção-geral do professor Paulo Zarbim, que ele é um professor do Departamento de Química, que canta conosco. É isso que é legal, né? Não é só o pessoal de artes, né? Não, tem de tudo que a gente... De todas as áreas. Tem os advogados, os historiadores, a galera que gosta de cantar. E esse é o diferencial desse grupo, assim, esse grupo heterogêneo que acolhe todo mundo. Que muitas vezes, né? Às vezes, o artista ou a pessoa da comunidade não se dão muito bem, por questões até estéticas, mas aqui é um acolhimento e uma graça desse grupo que é difícil encontrar, assim. De união, né? De vocês se conhecerem ali. Porque, realmente, tem muita gente, por exemplo, que é de outra área, que não é da área artística, né? Que trabalha com outras coisas, só que tem vontade de... canta ou toca ou tem essa aptidão e tem vontade de ir ali só pra brincar, pra exercitar, pra estar junto no encontro, né? Sim, esse é um trabalho super bacana nosso. Esse CD aqui que a gente trouxe pra você, o Songbook, foi um trabalho de quatro anos atrás. Que a gente fez quatro, cinco, cinco anos. Cinco anos atrás. Que a gente pegou compositores paranaenses e fez um CD só com esses compositores. Então, até como um meio de divulgar a nossa música, né? Nossa música local. Então, já existiu o Terra de Pinho 1, que esse a gente chama Terra de Pinho 2. O Terra de Pinho 1 foi nos anos 90, já quando o grupo tinha pouco tempo de vida. E esse projeto do Terra de Pinho 2, daí aconteceu agora, nesse tempo. Eu tava participando, tem quatro arranjos meus, cinco arranjos meus nesse CD. É bem... tem bastante coisa bonita e uns arranjos bem elaborados. Que legal. Tem toca-CD aí, Pepe? Então, vamos pôr no toca-CD pra gente ouvir um pouquinho. A indicação da música Inimaginável, arranjo do Cainan. Inimaginável. Esse é um showdozinho. Sabe aqueles arranjos que falam showdozinho? Showdozinho. Imagino, né? Não, mas já dá pra ver muito amor aqui. Eles estão todos com uma camiseta. A camiseta diz assim, é preciso estar atento e forte. O que é isso? Isso é o nome do show que o grupo de MPB da UFR vai fazer. Começa hoje. Estreia hoje, meu Deus do céu. Estreia hoje. Estou muito nervoso aqui. E vai até domingo, né, Léo? Até domingo, exatamente. 16, 17 e 18, às 20 e 30 e dia 19, às 19 horas. Eu tô tocando Inimaginável já. Olha lá, vou mostrar pro pessoal aqui, ó. Show maravilhoso. É gratuito. Aonde que vai ser? No Teatro da Reitoria mesmo. Exatamente. Tem bastante espaço lá, né? Sim, sim. Dá pra lotar. Os quatro dias tranquilos. Então, gente, é só aparecer, ó. Aí não sabe o que fazer final de semana. Já fica a dica. Mariana fala sério. Cutucada cultural, né? De cutuco pra ir lá conferir. Levar a família toda. Não tem classificação. Pode ir. Eu tenho. Temos uma classificaçãozinha. 14 anos. 14 anos. 14 anos, né? Então, o pessoal que tiver já auxílios adolescentes, pode levar. Mas é só pra não dar briga. É só pra não dar briga. É só pra não dar briga. Pra ficar todo mundo tranquilo e avisado. Beleza, então, gente. Mas depois, no final do programa, aqui eu dou todos os detalhes também pra vocês acompanharem. É preciso estar atento e pode... Por que esse nome? De onde veio esse nome? Então, o É Preciso Estar Atento e Forte é um trecho do refrão de uma das músicas que a gente canta do nosso espetáculo, que é o Divino Maravilhoso. O Divino Maravilhoso, o refrão dele é... É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. Então, a gente... Que lindo! Usou esse É Preciso Estar Atento e Forte como uma forma de até falar que nos dias atuais, apesar dos 50 anos da Tropicalha, é preciso ainda continuar atento. Continuar forte pra gente conseguir fazer nossa arte, conseguir desenvolver nossa arte. E era a grande mensagem da Tropicalha, que tinha a ver com a liberdade, com essa questão de você ser feliz no que você quer fazer. Então, esse É Preciso Estar Atento e Forte vem como um grito, né? Um grito, né? Dizendo, estamos aqui, estamos fortes, estamos atentos, estamos unidos, celebrando a Tropicalha e fazendo a minha arte. Inclusive, já que a gente começou no assunto da Tropicalha, né? Esse ano completo são 50 anos de Tropicalha. E o que caracterizou, assim, o estilo, né? Porque eu estava lendo também, por exemplo, o... Nossa, me fugiu o nome aqui do outro movimento que faz parte da Tropicalha também. Surgiu na época do... Jovem Guarda. Da Jovem Guarda. Obrigada, obrigada. Me deu um branco aqui. Então, foi nesse movimento aí de Jovem Guarda. E daí, quem que criou esse nome, Tropicalha? Foi o Caetano? Foi o Gil? Na verdade, a Tropicalha surgiu opondo à Jovem Guarda. Ah, opondo. Opondo à Jovem Guarda. Estava vendo? Não sabia. Então, a Jovem Guarda, ela tinha até essa questão do estrangeirismo em si, né? Só que a Tropicalha, ela veio... Nós precisamos valorizar nossas coisas, porém, podemos colocar elementos estrangeiros. Então, a Tropicália... Mas, em verdade, né? Para compor e tal. Ela foi responsável por colocar a guitarra elétrica no MPB. É uma característica, né? A guitarra elétrica é uma característica do Tropicalha. E tem muitas técnicas, até musicais, que a gente tem no desenvolvimento do século XX, que aumenta a música eletroacústica, que ela foi inserida muito nas canções tropicalistas. Então, essa liberdade de composição, essa liberdade criativa, né? Ela se tornou muito evidente na Tropicalha e muito a cara do movimento. E, além do musical, né? Tem todo um aspecto de vestimentas, todo um aspecto de cores. Você sabe que hoje eu vim floral por causa disso. É, uau. É que tem esse, né? É o floral. Eu acho que tem a ver também com esse clima tropical brasileiro, né? Sim, nós trouxemos aqui, depois, até se quiser conversar um pouquinho, uma das nossas figurinistas que está aqui. Ah, é legal. Ela que fez o figurino no nosso espetáculo e fez uma pesquisa toda elaborada sobre cores, sobre cores. Vem cá, Liza. Vem pra cá, Liza. Que se diz, não sei. Super interessante. E é a cara do Brasil. E legal, né? Que o tropicalismo, ele promoveu esse intercâmbio, né? Eu acho que muita gente que vinha pro Brasil, os turistas ou mesmo os nossos cantores da MPB, aí o Caetano e o Gil, vamos falar deles, que eles são os pais desse movimento. Quando eles iam pra fora, levavam um pouco da nossa moda, né? Através da tropicalia. Acho que a tropicalia influenciou uma grande parte de gerações brasileiras nessa época e determinou um estilo também, né? E como é que é esse estilo tropicalia? Você que fez a pesquisa, Liza, como é que é? Então, o que a gente buscou pra esse espetáculo foi trazer um estilo tropicalista atual. Olha só. Que ele tivesse como ser tropicalista em 2017, depois de 50 anos de história. Então, a gente estudou o princípio desse movimento, que além de tudo, ele foi muito estético, né? Muito, muito lindo, muito colorido. Sim. E daí, nós tentamos dar uma repaginada nisso. Aham. Pensando na moda atualmente, porque o movimento tropicalista falava muito sobre a liberdade, sobre a sua identidade, você afirmar quem você era. Então, a gente buscou isso no nosso espetáculo, afirmar a identidade de cada um com elementos tropicalistas, com as cores, com as estampas. E tem referência do movimento hippie também, né? Ou não? Sim, sim, sim. Tem bastante. E o que você pode dizer que caracteriza, assim? Por exemplo, eu quero ir numa festa fantasia vestida de tropicalia. Boa. Dá umas dicas. O que é? O floral? É o floral, é a questão da liberdade, assim, roupas, acho que leves, assim, você se sinta à vontade, que o seu movimento seja liberado, assim. Ou seja, não dá uma parede de terno e gravata, tudo fechadinho, assim, não tem que ser tecido solto. Tem que ser bem despojado. Sim, bem despojado, sim. Cores fortes, de brancos, cabelos soltos. Coloridos, flores. Coloridos, flores. É, os homens de chapéuzinho, assim, tipo, que tal o Guilherme? O Mauro. Mauro, Mauro, desculpa. É muita gente aqui, o Guilherme já sentado lá. Exatamente. E tinha, e os homens nessa época também, é, usavam muita barba e cabelo comprido, né? Sim, sim. Tinha aquilo de afirmar sua identidade, que ele se opunha bastante, aquela coisa quadradinha, né? A tendência da moda. No processo de criação, a Luísa fez uma pergunta para os integrantes, para eles trazerem uma proposta de figurino, cada um deles. E daí? A pergunta era, onde você se esconde no seu armário? O que que as suas roupas dizem sobre você, né? É, e às vezes a gente tem umas roupas mais ousadas, assim, né? E a gente deixa ali, assim, e fala, poxa, eu gosto tanto dessa roupa, mas fica com vergonha às vezes de usar, né? Então, eu acho que tem isso também desse movimento, você falou da liberdade de você ser e usar, se expressar e ter a coragem de usar, né? Aqui em Curitiba o pessoal fica, ai, fizeram todo aquele movimento com a... Cláudia Silvério, porque ela usa, ela tem a liberdade dela de usar o que ela quer, né? Independente dela ter aquele cargo que ela tem e ser, assim, uma sumidade no que ela faz, né? Uma pessoa super respeitada. E fizeram todo aquele aoê, porque ela se veste toda colorida, ela mistura um monte de estampa, a pessoa, ah, parece que ela tá de pijama. Então, assim, mas isso caracteriza, Silvano, né? A Cláudia Silvano, isso caracteriza a personalidade dela, né? E eu acho isso muito legal. Então, é, aproveitar. Então, vamos fazer, vamos fazer, lançar um desafio aí. Você que vai assistir o show, hein? Olha lá no seu armário. Boa, boa. Tem aquela roupinha, né? Vamos fazer uma campanha aqui. Tem aquela roupinha colorida, aquele colar que você quase não usa, porque você acha que é extravagante. Fazer parte do movimento. Fazer parte do movimento. Vamos todo mundo se vestir de tropicalia, aí a Luísa já deu as dicas. E a gente promove até uma imersão nesse movimento tropicalista, porque o nosso espetáculo não começa no início do espetáculo, ele começa antes do espetáculo. Porque a gente preparou uma surpresa pra esse ano, que a gente convidou artistas locais pra fazer uma exposição tropicalista no hall de entrada do teatro. Gente, que coisa mais linda. Tropixi, que a gente chamou. Tropixi. Tropixi. É Tropixi. Tropixi. A gente entregou pra cada artista uma música, e aí como disparador criativo, então eles criaram as obras a partir das músicas. Que a gente vai cantar no espetáculo. Que a gente vai cantar no espetáculo. Ai, que maravilha. Bom, o pessoal em casa já deve estar curioso pra ouvir vocês cantarem um pouquinho. Exato. Aliás, vocês não vieram aqui à toa, todo mundo. Aqui tem quantos integrantes? São quantos no total? Nós somos em 21. Meila. Em cena. Em cena. Em cena. Em cena. Mais quatro músicos, mais iluminadora, cenógrafo. Preparador vocal, diretor. Uma galera. Muita gente. Ao todo 30 pessoas, 21 em cena. Meu Deus do céu. E aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. Então, estamos aqui só um pouco. Então, venho pra cá. Venho pra cá. Deixa a gente ver. Vamos deixar os microfones um pra cada um aqui, que deve ficar bonitão. Isso. Porque assim, o pessoal ensaiou, gente, pra fazer bonito pra vocês. Eu vou até pegar esse celular aqui pra filmar vocês, cantando. Vamos lá. Vou até sair do microfone aqui um pouquinho, tá? Agora é com vocês. Vocês vão mandar aqui no Mariana Martins Falar Sério, tá bom? Vou deixar com vocês. Escolha aí quem que vai apresentar, que eu vou levantar e não quero saber mais. Vem aqui, Cauã, que você apresenta a galera, tá? Senta aqui no meu lugar. Tô falando sério. Vem cá. Aqui, ó. Fala sério. Aqui é lista agora, hein, Cauã? No comando, no comando, hein? Então, nós vamos apresentar uma música do espetáculo, que o nome dela é Tropicália, então o nome é movimento em si, né? E é um arranjo do Marcos Leite, esse arranjo bem bonito, em paz do voz que a gente vai fazer. Aqui nós estamos, como a nossa querida Mari falou, Mauro, Luísa, Celina e Guilherme. Eles estão emocionadíssimos estar aqui com a Gê. Né? Nervosos. Mas vai ser bem bonito pra vocês. Só preciso das notas pra eles aqui, ó. É ao vivo, gente. É ao vivo. Ó. Ó. Vamos lá. Nota pro soprano. Nota pro contralto. Nota pro tenor. Nota pro baixo. Vamos começar? Vamos lá. Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pães os caminhões, aponta contra os chapadões, meu nariz. Vivo a palhaça. Viva a palhaça. O monumento é de papel, crepom e prata Os olhos verdes da mulata A cabeleira esconde atrás da verde mata O luar do sertão O monumento não tem porta Entrada é o muro antigo acertetor No joelho uma criança sorridente bem morta Viva a matatá, viva a mulata Viva a matatá, viva a mulata A arte interna é uma piscina Com água azul de amarelinas Colqueiro brise falando a destina Colqueiro brise falando a destina E farol Na mão direita tem uma roseira Autêntica no eterno primavera E nos jardins os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis Viva Maria Viva Maria Viva Maria Viva Maria E o que tá daí? Oi! Raça, rosa, porém... Tudo mais vá pro inferno Vai, meu bem. Viva a banda, da-da-da Caiminranda-da-da-da-da Viva a banda, da-da-da Caiminranda-da-da-da-da Viva a banda, da-da-da Caiminranda-da-da-da-da-da-da Viva a banda, da-da-da-da Cá me é Miranda A gente tem que fazer uma versão Viva a banda Viva a banda B É com calopa com cor Uma versão banda B Tropicália Gente, que presente Que lindo Realmente tem que ensaiar muito Mas tem muito talento aqui reunido Também Ensaia só pra coisa ficar bonitinha Pra espetáculo cena e sair Mas talento Vocês tem de sobra Que coisa mais linda Parabéns Essa música que vocês cantaram É um clássico Da Tropicália Vamos falar um pouquinho dessa música Fala você, Guilherme Peguei ele de surpresa Peguei de surpresa Quem quer falar? Vamos lá Vamos falar sobre essa música Peguei de surpresa Que coisa né Guilherme Tadinha Vai lá Me conta um pouquinho Sobre essa música Então Essa música Na verdade É a que dá nome ao movimento Ela fez parte do disco Tropicália Pães e muitas músicas A gente vai cantar no nosso espetáculo hoje E até domingo Que legal Quais músicas? Você tem aí de cabeça pra falar mais ou menos? Tem A gente vai cantar o Pães e É de Circências Que é outra música do disco Nós vamos cantar Na verdade o nosso espetáculo está aqui A gente trouxe até um programa Vamos ver aqui Então a gente não começa o espetáculo com a Tropicália A gente começa falando um pouquinho De como estava a música brasileira Antes da Tropicália Então a gente pega esse aspecto inicial Que Getúlio Ele tinha uma visão muito de divulgar o Brasil E as belezas naturais do Brasil Então Samba Bossa Nova Tudo falava do Brasil em si Então a gente vai trazer esse aspecto nacionalista Uma música do Ari Barroso E vamos fazer um concorrido de Jovem Guarda Que era o que também vigorava na época E depois disso a gente começa a contrapor a Jovem Guarda Falando vamos começar o movimento tropicalista Vamos começar Pra mostrar essa influência internacional também E essa troca E essa liberdade de composição Sim, sim E daí a gente trata um pouco dos festivais A canção Que foi um dos disparadores também Da Tropicália E a música que a gente tem como transição É uma música de festival Que é o Roda Viva Ai sim Essa também é clássica Não é da Tropicália essa música Mas ela é como se estivesse dando esse movimento De roda E de transformação E ela é uma música transformadora Que depois dela a gente começa o movimento tropicalista Como um todo E vamos tocar Tem Roda Viva aí, Pepe? Procura aí Vamos ver se a gente tem É, a gente vai cantar a Tropicália A Panis é de Circienses Música do Tom Jack A Cor Mamãe Coragem Música que a Gal Costa gravou Tem uma música do festival Até que Quando ela foi apresentada Pelo Caetano Ela Teve muitas vaias Foi um festival que aconteceu muita coisa E o Caetano Quando começou a cantar essa música A multidão foi polvorosa vaiando ele Caramba E ele tem um discurso Que é muito lembrado Se vocês buscarem na internet Vai achar o discurso do Caetano Na música É Proibido Proibir Olha, vamos ver se a gente acha aí no Youtube É, um discurso bem forte assim Do Caetano É Proibido Proibir Sim Nossa, isso aí é realmente Com certeza tem no Youtube É, com certeza tem no Youtube E daí depois disso Esse Proibido Proibir A gente começa a cantar Algumas músicas com influências estrangeiras É Bem na cara Que tem na letra Termos americanos Né Tem uma surpresa no meio desse Dessa confusão aí Que acho que o pessoal vai gostar E a gente acaba com O que a Tropicália deixou Pra nossa música Nossa gente Completasso É cultura Cultura É verdade Parabéns É quem que montou esse roteiro Eu e o Léo Moito Eu e o Léo Não, bacana porque assim Não é apenas Só de ouvir vocês cantando Já é maravilhoso Se vocês fizessem só isso Que vocês fizeram aqui no estúdio Né Vaga Já tá lindo Nossa, eu fico horas aqui Só ouvindo Mas é legal Toda essa costura Que vocês fizeram Porque quem for Acompanhar Assistir Levar o filho adolescente Pra ver Que não teve oportunidade De viver essa época Vai entender Durante um show musical É uma dramaturgia Tem uma dramaturgia Né Aliás, né Léo Eu não faço teatro à toa Né Léo Né Mariana Então Tô aqui pra isso Mas Nossa, muito interessante É um musical Praticamente A gente não tenta explicar nada Na dramaturgia Não tem uma fala assim Agora está acontecendo isso Mas entende-se essa cronologia Mas entende-se essa cronologia E tem até uma música que me canta Que é Eu tô te explicando Pra te confundir Nossa Essa é a frase do Marcelo Ortiz A gente tá aqui pra confundir Tá aqui pra confundir Então a gente tenta explicar Mas tenta explicar Pra confundir A amêndia das pessoas E tem coisas que vão Dar um nó Na cabeça das pessoas Que a ideia Nossa é essa mesmo E a pessoa Vai ficar com pulgas Atrás da orelha No espetáculo Né E vai ser Acho que diferente As pessoas que forem assistindo Que é o trocadilho Que eu faço aqui também Ela fala até Tem muito disso As letras O que vocês acham? Tem muito Na verdade Às vezes eu acho Muito duro sentido Eu acho que é como Eu já soubesse o Mauro Envolvido nesse negócio De teatro também Isso quer dizer duro sentido Pra fazer você refletir O que será que eu tô querendo Me dizer com isso O que você pensa Em qual lado você tá Né Eu acho que também Vem um pouco da liberdade De expressão Da música mesmo De você poder falar isso Mas não poder falar isso também Ao mesmo tempo Sim E tinha muitas Que eles deviam encontrar Muitas maneiras Por causa da época Da ditadura também Encontrar muitas maneiras De falar O que eles queriam falar Só que sem dizer Exatamente Pra não correrem risco De serem presos E até eles foram exilados Né Porque eles foram exilados Muito tempo No exterior Por conta das ideias dele Então Uma das lutas nossas Também É que isso As pessoas lembrem disso Lembrem que A arte A cultura Ela sofreu muito Recentemente Teve uma série Na Globo Os dias eram assim Que uma das coisas boas Que a Globo faz Às vezes faz coisas Bem bacanas Essas séries E inclusive O que me chamou a atenção É que além de retratar Todo esse movimento Da ditadura Eles valorizaram muito A música Nessa época Porque eu achei Eu não sei gente Eu não sou especialista Como vocês Mas eu achei A trilha sonora Muito legal Até baixei Porque eu falei Nossa Vocês fizeram uma seleção Riquíssima Nessa época Da música brasileira Ela é muito intelectual Ao mesmo tempo E pro povão Ao mesmo tempo Então eles conseguem Esse viés De encontrar o público E tentar dar a mensagem deles Todas nas entrelinhas O que é Hoje é muito difícil De ser feito isso Uma música Que seja assim E muitos desses artistas Até o processo Que rolava na época É que todas as músicas Tinha que passar Com a censura E tem músicas Que só conseguiram Ser lançadas Depois Do período militar Por conta da censura Que a censura Não liberava A música Que é uma forma de arte E hoje a gente vê Alguns aspectos De censura Alguns aspectos De pessoas Que querem Brecar Música Nós como grupo De MTB Na universidade Acho que a gente Tem que respeitar Qualquer estilo De música Independente Do gosto Da pessoa A gente não está Trabalhando com gosto A gente trabalha Com questões culturais A gente trabalha Com aspectos sociais Então cada música Cada estilo musical Vai ter seu valor Então o que a gente Aprende no grupo É uma forma de expressão É uma forma de expressão A respeitar E até a levar No pauta Alguns desses estilos Marginalizados Para tentar mostrar Para a pessoa Isso também é importante Nós já cantamos rap No MTB Já que esse ano Tem um trecho de funk No meio do espetáculo Então assim Para a gente finalizar Que já passamos Já estamos passando Nosso horário aqui Olha gente Hoje Amanhã Sábado Às 20h30 É isso? Isso E domingo Às 19h No Teatro da Reitoria Que fica na rua 15 de novembro 1299 Todo mundo sabe Onde é a Reitoria Ali o teatro É um show gratuito É só comparecer O teatro é grande Deve ter mais de mil lugares Ali né É grande aquele teatro É grande Então assistam É muito legal E para a gente finalizar aqui Eu queria que cada um Continuasse essa frase aqui Aí nós vamos finalizar É preciso estar atento e forte Para quê? Tá? Então eu vou começar Vou ver o que vem na minha cabeça aqui É preciso estar atento e forte Para ouvir o seu coração É preciso estar atento e forte Para valorizar nossa arte E nossa cultura É preciso estar atento e forte Para o amor É preciso estar atento e forte Para respeitar as pessoas É preciso estar atento e forte Para a liberdade É preciso estar atento e forte Nesse Brasil de 2017 Olha! É preciso estar atento e forte Para que nós possamos ser Que nós somos Minerosidade Show! O Pepe quer participar aí? Passa o mic aí pro Pepe Pepe aí ó Aqui ó Isso Vai lá Hoje tá faltando microfone Assim que eu gosto Vai lá Pepe É preciso estar atento e forte Para ser feliz Sempre Olha! Cris É preciso estar atento e forte Ah! Para ter uma boa saúde Show! Muito bom! Muito bom! Vargas É preciso estar atento e forte Para saber enxergar O que há de melhor na vida Uau! Arrasou! Isso aí! Valeu galera Obrigada pela presença Ótimo show E eu quero estar lá Para acompanhar isso aí de perto Beijo galera do Facebook Beijo galera do Instagram Tchau! Depois você confere o vídeo No Youtube Mariana Martins Fala sério! Tchau! Até a terça! Mariana Martins Mariana Martins O que acontece Desde o amanhecer Você fica sabendo Aqui no